Bom dia, quatro estações no ar. Hoje eu estou vestindo essa bela camiseta do brilho de luz. Para falar para vocês que vem duas pessoas bem especial falar de responsabilidade social. O que é responsabilidade social? O que você está fazendo pelo seu próximo? O Quatro Estações fez um trabalho bacana, bem legal lá no Senim. Só que ninguém faz nada sozinho, né? Hoje o meu recado, na verdade, é um agradecimento aos nossos colaboradores. E depois a Márcia da Santa Veste e a doutora Júlia da Odontologia Moderna Quirom vão falar para vocês um pouquinho de responsabilidade social. Bom, o meu agradecimento e da minha equipe vai para o Sr. Cláudio Takata, da Engenharia Takata e Construtora, Ronaldo, da RTC Construtora, doutora Ana Maria Jacóia, da Jacóia Beauty Center, Janaína Cardoso, da Consulte Alice e também a Cristiane e o Roberto, da Rana Festas, que fizeram a alegria das crianças fazendo aquelas maquiagens lindas, aquelas pinturas que deixaram as crianças encantadas. Bom, é isso. Hoje eu estou abrindo o programa dessa forma, deixando realmente o meu agradecimento e dizendo que ninguém nessa vida faz nada sozinha. Esse é o nosso recado hoje. Vamos acompanhar o programa? Bom dia, meu nome é Márcia Iglesias, eu sou proprietária das lojas Santa Veste e eu vim falar um pouquinho de responsabilidade social para vocês hoje. Bom, o que é responsabilidade social? Na verdade, eu costumo dizer que a gente vive em comunidade. O que é comunidade? É uma comunidade. Então, tudo só funciona se todos colaborarmos. Eu também costumo brincar que eu não sou comerciante, né? Eu sou um ser comunitário. Eu estou comerciante nesse momento. Então, o que nós podemos, como empresários, colaborar com projetos sociais, como, por exemplo, o que está sendo apoiado agora, que é o Senin. Então, a loja Santa Veste, ela entrou nessa história há um ano atrás, na verdade. Eu, pessoalmente, sou voluntária do projeto Brilho de Luz e o lançamento do projeto Brilho de Luz foi feito dia 11 de outubro de 2015 na loja Santa Veste. Então, acho que eu vou falar um pouquinho primeiro do que é esse projeto, né? O projeto Brilho de Luz é um projeto de terapeutas naturalistas. É um grupo independente de terapeutas que trabalha doando o seu tempo e atendendo pessoas que estão em tratamento do câncer, amenizando os efeitos desse tratamento que todos nós sabemos que são tão pesados e dolorosos e sofridos aí para quem está vivendo essa situação. O projeto Brilho de Luz foi fundado pela jornalista Renata Carreia, que infelizmente não está mais entre nós. A Renata teve câncer e ela pôde vivenciar os benefícios das práticas integrativas complementares, dessas terapias naturalistas, durante o tratamento dela. E ela fez questão de trazer essas práticas para um maior número de pessoas. Então, a Renata era minha amiga pessoal e a irmã dela, a Andrea Carreia, por sorte da Renata, é terapeuta naturalista e pôde acompanhar muito de perto o seu tratamento e mais um outro grupo de amigas terapeutas que se juntaram para poder amenizar esse sofrimento do tratamento. A Renata ficou tão feliz com esses resultados e já no finalzinho da sua vida, quis levar esses benefícios para um maior número de pessoas. Como jornalista que era, e com um contato bastante grande com o número de pessoas em Santos, ela conseguiu chamar, fez um chamamento público e nós acabamos montando um grupo independente e formando esse projeto Brilho de Luz. No lançamento do projeto Brilho de Luz, o Senin veio a conhecer o grupo de terapeutas e nós conseguimos montar essa parceria. Então, esse grupo de terapeutas hoje em dia atua dentro do Senin, nos horários em que estão disponíveis a sala, porque o Senin é muito mais do que o Brilho de Luz. O Brilho de Luz é um projeto independente que atua lá dentro. E essa parceria vem dando muito certo há um ano. Voltando ao tema de responsabilidade social, o que a Santa Veste pôde fazer pelo projeto? Nós temos uma camiseta do projeto, que é vendida nas lojas Santa Veste e o lucro líquido dessa camiseta vai revertido para o projeto. Inclusive, a gente trouxe uma camiseta hoje para presentear a Cris. E quem quiser colaborar com o projeto Brilho de Luz diretamente e com o projeto do Senin também, como pessoa física, tem essa possibilidade de adquirir uma dessas camisetas na altas lojas Santa Veste. Eu sou a Júlia, da Quirodontologia Moderna, e fazer esse trabalho aqui no Senin, junto com o programa Quatro Estações, foi uma coisa maravilhosa. Nós conseguimos levar um pouco daquilo que a gente sabe, de tudo que a gente pode vir a transmitir para as pessoas que têm alguma necessidade. felicidade. Fazer esses programas sociais junto com as entidades ou com as ONGs é de extrema importância. Não só para eles que estão recebendo, mas muito mais para nós. Gera uma energia muito boa. É de uma imensa felicidade nossa em poder doar um pouco do nosso tempo para essas entidades. Então, convido a vocês a virem a participar com a gente e vir participar dessas obras sociais, junto com o programa Quatro Estações, que a gente pode levar um pouquinho do nosso amor, um pouquinho do nosso carinho a quem precisa também. A responsabilidade social é fazer o bem, é se doar para quem precisa, sem receber nada em troca, sem se preocupar com isso. É realmente fazer alguma coisa que vem de dentro, espontânea, para as pessoas que necessitam ou para as entidades que assim precisam. É levar amor, carinho, respeito e tratar o ser humano como ele merece ser tratado. Isso, para mim, é a responsabilidade social. Chegou o novo site ShoppingBrasilBartender.com.br Clique e confira. Um jeito moderno e prático para você comprar o que precisa, com preço e variedades em produtos que você já conhece. E muito mais. Todo material para bares e bartender em um só lugar. A entrega é direto em sua casa. É só clicar. Acesse shoppingbrasilbartender.com.br Alquimia. Moda feminina e masculina. Looks modernos e estilosos. As melhores marcas. Alquimia. Com lojas em Praia Grande e Cubatão. E o programa chegou ao fim. Mas fica o meu recado. Responsabilidade social é algo muito sério. Se você tem um pouquinho a mais, doe para o seu próximo. Não só algo. Doe também carinho, atenção, porque todo mundo precisa. Esse é o nosso sonho. Levar para o próximo um pouquinho de nós. É um sonho do 4 estações. Pessoal, na página, comenta. Chama a gente. Na nossa fanpage, a gente posta todos os vídeos. Então, vai lá, comenta. Tem interesse em ajudar alguém? Quer ser ajudado? Comenta na página que a gente responde. Dá um respaldo. E faz essa conexão para tudo funcionar. Estou aguardando o comentário de vocês. Ficou o meu beijo. E amanhã a gente está de volta. E amanhã a gente está de volta.